Dança gatinho, dança! Liguei meu paredão, mandei o cd da hora Reguinha nessa dentro, reguinha nessa fora Liguei meu paredão, botei o cd da hora Novinha nessa dentro, novinha nessa fora Tô no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Alba no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Alba no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Alba no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Goiás novinha chegando pra rebalar Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Goiás novinha chegando pra rebalar Liguei meu paredão, botei o CD da hora Novinha nessa dentro, novinha nessa fora Liguei meu paredão, botei o CD da hora Novinha nessa dentro, novinha nessa fora Azul no capô do carro Eita porra! Desce novinha, desce novinha Azul no capô do carro, agora empina a bundinha Eita, arroxo! Ocho! Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer É galera, comer água é! Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bate uma pinga pra mim, bate hoje eu vou beber Se eu quero é tomeada, eu amanhecer Ei, eu quero uma pinga pra mim Bora se bora, galera Ei, eu quero um nome que você me quer, mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bate uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água, até o amanhecer Bate uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água, até o amanhecer Bate uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Bate uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água, até o amanhecer Bora sim bora, e ao vivo e ao vivo galera Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Eu quero é comer água até o amanhecer Vim e comprei um chevette Eu não pegava ninguém, muito menos piriguete Arrumei uma boa grana com a venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui uma concessionária, numa tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada e comprei uma caminhonete Vem, 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 dá rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete 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 Eu tinha um amobilete Vim de comprei um chevette Eu não pegava ninguém, muito menos piriguete Arrumei uma boa grana com a venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui uma concessionária, numa tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada e comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete Com a cinzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete Com a fomeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete 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 Vou trepar safadinha Trepa, 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 trepa Vou trepar safadinha Trepa, trepa, trepa... Trepa! E, esse e meu trabalho Essa nega é muito boa, é toda saradinha Vou dar um chaveco nela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito, e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha, trepa, 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 trepa Vou trepa safadinha Vai, vai! Trepa, 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 trepa E trepa, 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 trepa E trepa, safadinha E trepa, e trepa Vai, vai! Eita porra! O som dos paredões Tu gosta da sacanagem, né? T, t t, 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 t T, t, t T, t, t t, t Música Ouve caso, ouve fora Se for a saudade, o mar de fora Diga que a felicidade Ouve a solidão pra fora Ouve caso, ouve fora Se for a saudade, o mar de fora Eu agora tô vivendo um amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, na minha casa ninguém chora Veio todo amor do mundo, ouve caso, ouve fora Vem embora galera, quero dar um abraço pra um amigo Valdeci Lima, o caminho do forró Também, o amigo seu do sonho Vem embora galera Vem embora velho porrozeiro É nóis irmão Ouve caso, ouve fora Se for a saudade, o mar de fora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ouve caso, ouve fora Se for a saudade, o mar de fora Eu agora tô vivendo um amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, na minha casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ouve caso, ouve fora Eita galera Eita galera Se for a saudade, o mar de fora Vem embora galera Quando penso que caia E é que levantei Eu tô voltando, eu tô voltando É meio do meio Quando penso que caia E é que levantei Eu tô voltando, eu tô voltando É meio do meio No meio do salão Camina, balança a bumbum Trango e safadinha Balança a malandrinha No meio do salão Camina, balança a bumbum Trango e safadinha Balança a malandrinha Nesse passinho Todo mundo faz As meninas vão na frente E os meninos vão atrás Nesse passinho Todo mundo faz As meninas vão na frente E os meninos vão atrás Olhar pra frente, pra frente E pra trás, e pra trás Nesse passinho Todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente E pra trás, e pra trás Nesse passinho Todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente E pra trás, e pra trás Nesse passinho Todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente E pra trás, e pra trás Deu esse vazio, todo mundo faz Quando penso que caí, aí é que levantei Tô tão voltando, tão voltando, é bem no meio Quando penso que caí, aí é que levantei Tô tão voltando, tão voltando, é bem no meio No meio do salão, camina, balança, bumbum Tremi sapadinha, balança, malandrinha No meio do salão, camina, balança, bumbum Tremi sapadinha, balança, malandrinha Deu esse vazio, todo mundo faz Os menina vão na frente e os meninos vão atrás Deu esse vazio, todo mundo faz As menina vão na frente e os meninos vão atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente e pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Se você quer meu amor Tem que gostar de mim A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho E dando beijinho Em qualquer lugar Na rua ou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que gostar de mim A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Te dando um beijinho Em qualquer lugar Na rua ou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse beija, beija É nesse beija, beija É nesse beija, beija Pra lançar Pra lançar Pra lançar balucar Ninguém pode parar O aviãozinho Um beijinho pra lançar Pra lançar balucar Ninguém pode parar Raviãozinho, zinho, zinho, zinho Raviãozinho, zinho, zinho Raviãozinho, zinho, zinho Raviãozinho, zinho Raviãozinho, zinho Aveu ziu, aveu ziu, 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 ziu Abiãozinhozinho 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 Abiãozinho 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 E a galera que tá... Viva a galera, viva! E dos teclados ao vivo pra galera curtir! Uh! Música E vai tocando todo mundo vai atrás Abre, 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 abre... Fiquei sabendo que a galera ainda estou Quando eu que tava chorando todo mundo brinca Oh! 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 Viva a galera, viva! Música 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 Eu não sou de ninguém, todo mundo considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é a zoeira, pancadão de madrugada E a mulherada sentada no porta-malas Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E a mulherada sentada no porta-malas Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha Paredão Ricardo Tá todo mundo dançando, todo mundo colado Paredão Ricardo Tá todo mundo dançando, todo mundo colado Paredão Ricardo Só trouxe o mundo dançando e dois o mundo colado Paredão ligado Só trouxe o mundo dançando e dois o mundo colado Um abraço pra mim, meu amigo Valdeci Lima Minha amiga lá, e o Guai Porzeia Galera, indo Minas Gerais Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado um maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado um maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha, tô novinha Nas perigas de balançando o abundinho Uma mistura louca de gatinha, tô novinha Nas perigas de balançando o abundinho Paredão ligado Só trouxe o mundo dançando e dois o mundo colado Paredão ligado Só trouxe o mundo dançando e dois o mundo colado Paredão ligado Só trouxe o mundo dançando e dois o mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando, tá todo mundo colado Se for minha galerinha na Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba Aração por vocês Dança gatinho, dança Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Recheia a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada é só uma solidão, é minha companheira No volante, pensando nela, eu canto assim Vai caminhando ao dedo, não pare pra nada É velocidade, não tem mais parada Eu gosto do raio, a mesma canção E os braços da mulher que eu amo, essa melodia Da minha partida, a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhando, rodando, não pare pra nada A velocidade, não tem mais parada Eu gosto do raio, a mesma canção Os braços da mulher que eu amo, essa melodia A minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Eu sei que sorrindo, ela espera a minha chegada Eu toco a cozinha, eu fiz no acelerador Anuncio que eu tô chegando, ela sai pra janela Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhando, rodando, não pare pra nada É velocidade, não tem mais parada Eu gosto do raio, a mesma canção Os braços da mulher que eu amo, essa melodia A minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Vai caminhando, rodando, não pare pra nada A velocidade, não tem mais parada Eu gosto do raio, a mesma canção Os braços da mulher que eu amo, essa melodia A minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Eita, eita, é arrojo É arrojo Diz a galera Diz a galera aqui onde tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bailão é onde que vai tocar É só na pesadinha, balança, tô sem parar Diz a galera aqui onde tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse banhão é onde que vai tocar É só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer beber, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer beber, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulher, dá pra beber Chama a mulher, dá pra dançar Se a pisadinha bota é pra noer Se a pisadinha brota é pra rochar Chama a mulher, dá pra beber Pra beber, pra mexer, pra dançar e pra rochar Se bora galera E ao vivo, ao vivo, ao vivo Se bora Diz a galera que o nem tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse banhão é onde que vai tocar É só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o nem tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse banhão é onde que vai tocar É só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer mexer, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer mexer, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulher, dá pra mexer Chama a mulher, dá pra dançar A pisadinha bota é pra noer A pisadinha bota é pra rochar Chama a mulher, dá pra mexer Pra dançar, pra dançar e pra rochar Chama a mulher, dá pra mexer Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do mulher E também da peneirinha Que o cabra pra ser bom Tem que mexer a menina E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na mui, é na mui, é na mui, é na mui de balançar Chega pra cá minha galera Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo Que vocês vão adorar Que vocês vão adorar É a dança do moído É na feneira, é na feneira, é na feneira, é na feneira, é peneirão É na feneira, é na feneira, é na feneira, é peneirão É na feneira, é na feneira, é peneirão É na feneira, é na feneira, é na feneira, é no moito balançando Música E os pecados, o garoto, o forró Diz a galera que o dia tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o nick que vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o dia tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o nick que vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, não sair namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, não sair namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra rochar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra rochar Diz a galera que o dia tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o nick que vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o dia tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o nick que vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, não sair namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, não sair namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra rochar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra rochar Música Música Você é da cidade, são bonitas e dançam bem Você é da cidade, são bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando, minha saudade vem atrás E o sol já vai entrando, minha saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha, que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha, que é pra eu viver em paz Fui na casa da morena, pedi água pra beber Fui na casa da morena, pedi água pra beber Não sei de não, é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Não sei de não, é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira que eu me case com você Embora seu pai não queira que eu me case com você Mas depois de nós casar o moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós casar o moreninha, ele vai nos compreender Vem, 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 vim aqui só pra te ver Amigo Pra você não fui sério Mas ainda te quero Sei que não dá mais Vem comigo assim, ó Ganha pena o quê? Você fez tudo errado Sem ninguém a seu lado Você desprezou Vem a pena que derrolou Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você De nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você E é o fim do nosso amor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você De nada por mim Se tinha que ser assim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você E é o fim do nosso amor Pra você não fui sério Pra você não fui sério Mas ainda te quero Só você Se tem que ser assim Simbora galera Vivo Você fez tudo errado Você fez tudo errado Se tem que ser assim Você desprezado Você desprezou Fiz de tudo por você E é o fim do nosso amor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você E é o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou o meu peito Os seus olhos de tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega e arrebenta E não me deixa ir Você O meu coração manda Tá bom pra caramba Não quero sair Eu nesse amor Tô grudado Feito cola Pega a gente Deita e rola E de hoje noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo Pra me enlouquecer Eu nesse amor Tô grudado Feito cola Pega a gente Deita e rola E de hoje noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo Pra me enlouquecer O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou o meu peito Os seus olhos de tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega e arrebenta E não me deixa ir Você O meu coração manda Tá bom pra caramba Não quero sair Eu nesse amor Tô grudado Feito cola Pega a gente Feito a enrola E de hoje noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo Pra me enlouquecer Eu nesse amor Tô grudado Feito cola Pega a gente Feito a enrola E de hoje noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo Pra me enlouquecer Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau